Pessoal, eu fiz um vídeo falando sobre os microempresários de Betinhos, proprietários de lojas e antes que alguém vinha dizer que eu chorei porque por causa que eu perdi o meu micro negócio eu quero dizer que o que aconteceu comigo já faz mais de 25 anos e pra mim valeu, entendeu? Já foi, já passou mas que eu por alguns instantes eu consegui me colocar no lugar dessas pessoas que nessa época de quarentena, que não estão podendo abrir suas lojas estão passando, estão perdendo seus negócios eu consegui me colocar no lugar deles e eu me lembrei do que aconteceu comigo só isso, mas o que aconteceu comigo valeu a experiência e o que passou, passou eu só quero que vocês assistam e depois me digam o que acham hoje me escapuliu uma lágrima, escapuliu como diz o Charles, hoje me escapuliu uma lágrima não pelo vírus, nem pelas mortes hoje eu chorei pelos empresários e não esses empresários que nasceram em berço de ouro minha lágrima caiu por esses empresários que começaram do zero e que tiveram seus sonhos destruídos nesses dias sabe, eu queria dizer pra você que eu já passei por isso não vou dizer que eu tive um grande negócio mas eu também comecei do zero e tive meu próprio negócio que foi destruído em menos de um mês, por uma pessoa, apenas era o meu sonho, sonho que eu lutei a vida inteira pra poder realizar e quando finalmente eu realizei estava tendo resultados, resultados satisfatórios pra mim eu estava feliz porque finalmente eu tinha conseguido e hoje eu fui ao centro aqui de Betinho e chegando lá ao centro eu comecei a olhar olhar as lojas fechadas, os negócios tudo fechado no pleno segunda-feira e eu comecei a pensar, eu me lembrei de quando eu perdi quando meu sonho foi assassinado e eu comecei, eu não consegui segurar as lágrimas porque muitos desses empresários nunca vão se erguer mais eu sei como é que eu já passei por isso eu não consegui me erguer até hoje eu não consegui ter meu próprio negócio de volta e a gente sabe que sempre na vida da gente vai existir alguém que está com um pé na frente pra fazer a gente cair, pra derrubar a gente sempre tem, sempre existe, sempre vai existir e eu não consegui me manter porque eu sou uma pessoa sensível à dor dos outros, sabe? eu sou muito sensível, eu não posso nem em velório porque eu chego no velório, às vezes eu choro mais do que o parente que está lá porque eu acabo sentindo a dor daquela pessoa que ficou, sabe? eu sou uma pessoa muito sensível à dor dos outros eu comecei a pensar, você empresário que começou do zero como eu, na época que eu tive o meu próprio negócio que eu comecei do zero eu me lembro que a minha primeira venda foi aquele quesuquinho de laranja e aquele negócio pequenininho eu montei ali uma mecearia uma mini mecearia e lancho amete e estava indo muito bem eu não comprava nada fiado pra vender era tudo o dinheiro não usava cheque, cartão, nada era o dinheiro o dinheiro entrava e saia entrava e saia e eu estava vendo o resultado estava indo muito bem mas uma pessoa apenas destruiu aquele sonho meu que eu levei tanto tempo essa pessoa não tinha noção do que estava fazendo mas eu comecei a sentir com aquelas pessoas meu Deus eu vou dizer pra você que perdeu você que perdeu ou está perdendo não sei, não sei quando é que você vai abrir as portas do seu negócio novamente vai abrir as portas da sua loja da sua fábrica não sei quando você vai abrir novamente mas não dê o braço a torcer não desista não desista lembra 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 que você começou do zero e estava indo bem então começa de novo e de novo e de novo não desista é como eu aqui nesse meu canal como eu gostaria que esse canal crescesse fazer o que né? eu vou ir quando eu tiver força pra me voltar eu vou lutar eu vou lutar e você empresário você que começou do zero não desiste não não abaixa a cabeça ergue a tua cabeça não pensa besteira quando vier um pensamento de derrota na sua cabeça pensa em Deus pensa que Deus vai te devolver tudo aquilo que você perdeu sabe? busca força em Deus que você vai conseguir reerguer novamente eu faço um voto que você consiga que você consiga essa vitória novamente sabe? estou torcendo por você sabe? eu estou torcendo por você que quando você abrir as portas dessa tua loja quando você abrir as portas desse seu negócio que tudo vai ser diferente fique de olho nas oportunidades porque depois desse vírus depois que esse vírus passar esse vírus sem vergonha esse infeliz desse vírus passar porque eu acho que aí aí tem mais é o vírus da corrupção do que o vírus da doença a doença maior que está nesse mundo é a doença da hipocrisia a doença daqueles que acha que pode ter as coisas mas os outros não pode essa é a pior doença que existe então empresário não abaixa sua cabeça não você empresário você empresário que teve suas portas fechadas tá levando prejuízo tudo bem você vai conseguir se erguer não abaixa a cabeça não vai em frente não pensa besteira não pensa em fazer besteira não de jeito nenhum você é capaz se você chegou onde chegou é porque você é capaz eu derramei uma lágrima com você pelo seu sonho eu derramei uma lágrima pelo seu sonho pequeno empresário e você vai se erguer entrega na mão de Deus que você vai conseguir se erguer novamente tá bom e até o próximo vídeo